É. Correu 2. Spike drogou por lá, o tal. Tem bang aqui? Ou não, uma fura aqui, legal Não, não tem Vai, não é fura, vem Aqui, vai Gostei, viu, maravilha Tomei um tiro, garagem Barulho voltando aí, velho Tem um aqui, garagem Ah, troca Tá rebocado no meio Nada, garagem, não dá um Passa o meio aqui, velho Vai ser meio, vai ser meio, vai ser meio Tem aqui na pizza, viada Homem deu TPA Eu acho Vou matar o Homem em casa 2A, 2A, 2A 2A passou Entrou o A 2A e um atrasado no Enem Tem um bomb que tu matou Pode estar, céu Depois, depois, ele que tá longe Um jogador vivo Céu Eita Tá meio aqui, viu Não tava... Não tava olhando pra lá, viada Pode ser Pode ser Tá aí, tá aí, tá aí Tá aí, tá aí Vai nada, vai nada Vai nada, vai nada Passa a varanda 80 Mano, o cara tá aqui Spike plantada Perdeu a arma, velho Tem arma quadrada Eita É 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 Tem um lobo Spike plantada Ticou lobo Eu tô com o seu rebalo. Eu tô com o seu rebalo. Tem ult, que é ult. Vai, mais um, mais um. Nossa, esse cara tava tudo pra frente. Mano, a Jett põe uma vaga esquisita. Não sei onde. Mato cego Jett, meio. Corrêa tá destruída. Espliste B, eu acho. Espliste B. Espliste B, eu acho. Espliste B. É... Ficado com uma lapada. Garada! Três pra mim. Mais um garagem, viado. Seguinte. Pode mocar garagem. Um de vida é ele, viado. Mata aí, filha da p... Mano, 100 nos dois. Só ganha. Ai, viado, se eu mato queio, mano. Se eu mato queio, mano. Caralho, amassou. Ai, viado, eu pinei no último, viado. Caracera, solou o top, mano. Tá aí, tu viu? Pode tá aqui na geladeira. Top mid, top mid. Bota pra faca, Brinks. Quebrou a torreta B. Que o Jett joga no B. Eu acho que ainda vai ser varanda, tá? Voltou, 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 voltou. Vão passar o neguinho de vida. Vamos lá? Vai entrar. Tá lá no quadrado, parado aí. Tá show aí, cima do gerador. Tá aqui no chão. Spike no chão. Fog, log. Sete, 40 segundos eu sou. Vamos tirar o chão. Esse tá no quadrado. Tá caído, tá caído. Tá caído, tá caído. Dá pra vocês matarem. Tá aqui comigo, tá comigo aqui, cara. Para, para, para. Quebra, quebra essa porra, Fox. Resta um inimigo. Resta um inimigo. Resta um 30 segundos. Resta um 30 segundos. Aqui, granada, céu. Resta um inimigo. Fica aí que eu fico aqui. Ganha você. Tá em cima de mim, tá em cima de mim. Não vou jogar, tá? Não, dói o tempo. Eu vou ficar fechado, papo reto. Joga só você aí, filho. Eu vou meter o pé. Tá, tá, tá. Relaxa. Tá em cima de mim. Não dá tempo. Boa. Yawd, maluco. Cuidado. Mano, ele não quebrou a porta. É matar ele na ult se ele quebrar a porta. Pega ele. Corte Yawd, bang do homem. Corte. Mano, eu bang a entrada. Não consigo tacar, garota. Granada, garota, garota. Granada, garota. Tatei lá, caralho. Não vou acertar, não, garota. Lá vai, cara. Vou bagar reto aqui, garota. Ninguém entrou lá ainda. Tô sem smoke, garota. Tem vinho 1. 2, 2, 3, 3, 3, 3 de cara. Os 3 de cara. Pensei que o Fox tava de vira. Vira, baguinha alta. Colocai. Colocai. Não existe fuga. Não existe fuga. Tô sem problemas, não existe fuga. Não existe fuga. Abre junto aqui, não bê. O cara tiver de mirar onde nós corta ele. E passa a varanda no ob. Eu tenho um lobo de perda. Mira a varanda aí, gente. Fez um E-A aqui, tá, galera? Eu não consigo jogar. Aham. Eu vou lobar pra baixo. A gente for que já a gente. Aham, mano. Aham, mano. Aham, mano. Aham, mano. Ah, e abriu, mano. É mid-cer nele. Eu não peguei a first kill, né? Eu não peguei a first kill. Se cada um matar o seu, a gente ganha. Eu tô meia faca aqui. Tem um spot aqui, né? Dá pra fazer, mano. Ele vai achar que eu tô varanda. Tomei faca. Ele tem ult, mano. Vai ter que entrar antes, tá ligado? Acho que você entra, ô, TT. Antes de se smocar. Se não, ele voltar. Vou desmocar botão. Vou desmocar botão e bagageirador. Vamos lá, então. Vai, pago, pago. Só que botão. De verde, de verde, de verde. Vai fora, vai fora botão. Vai fora botão. Tô cego pra caralho. Tô muito cego, troco. Aí, VTV, você reforma, velho? Corta. Tem gerador ou não, né? Deixa restar não, viado. Deixa restar não. Quebra essa porta aí. Aqui, ó. Restam 30 segundos. Mais um, mais um aí. Corri legal, corre legal. Tô carregando, tô carregando. Acho que tem um quadro. Os dois, os dois, os dois, os dois. Eles são só. Vira a varanda, a outra. Vamos jogar um carrinho a la cara, olha aqui. Tem varanda, tem um varanda. Fechei a mira, hein? Fechei. Fecha, fecha tudo, viado. Você joga, joga aí, joga aí. Ah, já passou o botão ali. Se foda, prefiro... Nossa, não sabia que tinha passado o botão, viado. Avisava. Pô, viado. Que isso, os cara tá avisando, mano. Não, mas quem tá vivendo é tudo, viado. Não sabia que você tava fechando. Como é que eu vou apertar o botão pra falar trocando tiro? Vou jogar a arada aqui, sem raiva. Segura o medo. Pode estar de AWP aqui, já. Segura um pouco. Ó, tem um avançado garagem aqui. Dronando. Marquei um. Vai cá, dá. Tem garagem, tem um... Bora. Não morre não, filha. Ó, joguei o carrinho. Tô cego, já, relaxou. Vamos comer a garagem, vamos comer a garagem. Vamos bater em nós aqui. Dá um morre, querido. Mano, dá pra ultar mercado aqui, garagem. Faz mó com o Malifox. Precisa dar mó que eu tô ali, viado. Vou passar, hein. Vou passar, hein. Pô, é nóis. Passa a bomba, né? Ele tinha rushado no top 1, esse cara, não foi? Foi, foi, foi. Não sei, viado. Não sei. Alvo localizado no meio. Passou na varanda. Isso foi o cara da varanda, já. Bazuca, nice, né? Tá bom, peguei minha kill, né? First kill de quem? Monstro de novo. Bazuca não funcionou, não funcionou. A galera não joga só de pistola mesmo, não é possível. Dois econômicos ganham, mas a gente não ganha um armado, viado. Não esse! Eu vou na frente aqui, eu tô miado. Já sabe. Vai o boa, né? Vai direita ou não? Tá bom. A cabeça é feita. Vou pagar, vou pagar. Matou o seu, viado. Matei o homem. Dois bombas. Dois bombas. Dois bombas. Aí, um clube. Não, não, tá. Na direita, na direita. Final, vejo. Vai, 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 vai. eu vou ficar dentro do bom papo é que é uma praga da minha vida mano aqui já tá mercado menos cinquenta que o mercado ele tava sei lá com 10 kg já dele pegou a alfa ele tá matando todo mundo eu vou esportar o chão quando ele cai eu mato primeiro caiu Ah Parquei um É, dá para colar a minha ainda que o Jai vai estar bem Tem dois galera Mata esse cara, mata esse filho da puta Nossa ele tem um tiro cara, vai tomar no Os dois lá mano, pode ir Dois dentro do bomb, pode ir Vamos dois aqui, vamos dois aqui Vamos dois aqui, vamos dois aqui E a que o Jai joga atrasado, não morre não o pai que no chão a fica parado mostrando 30 segundos e a gente já saiu em live mano sábado esse sábado valeu né a partir daqui eu mato o perco como pode e que eu vou ralar mano olha valeu 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 vai lá e os caras contra também tá tá bom Tipo assim, como é que a Killjoy tem 10 First Bloods? Tipo assim, 10!